Quantas chances de esquecer o que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Fiquei em pedaços pra você escutar Me liga sem frustrar Especa só o que eu sentia Como um anjo caído Esqueciam de esquecer E o que eu mais queria Era provar pra gente lá Mas lá no céu Mas lá no céu Mas lá no céu Mas lá no céu E o que eu mais queria Onde sabe é tudo Mas já não me deu Onde eu não sei porquê Mas desde o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sempre Perdei Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo Começa a dormir, tão bonito e infinito é realmente Os teus mais filhos, sei que às vezes eu não dou palavras de identidade Mas quais são as palavras que nunca são de voz Me disseram que você estava chorando Foi o que eu percebi Oh, eu te quero Já não me perdoe se eu não sei morrer As vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu não sei se você sabe, quase sem querer Eu quero ver o que você vê Eu quero ver o que você vê Eu não sei se 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 você vê Eu respiro tentando encher os pulmões de vida Mas ainda é difícil Eu não sei se você vê 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 E nada vai me escolher Eu sou o mundo que eu vou no mundo Como eu me parei de você Já vou te ver, já vou te ver Eu vou te ver, sem querer descer Para te esquecer E só me lembro E nada vai me escolher Já vou te ver, sem querer descer E nada vai me escolher Já não tenho pra onde correr